É uma corrida contra o tempo, onde assistentes sociais convocam doadores até por telefone. Alô, bom dia, é o seu Antônio Francisco, seu Antônio Francisco aqui é do EMOP. A gente está convocando seu tipo de sangue que é O negativo e a gente está precisando, e a gente está convocando os doadores para vir doar, se o senhor puder vir. Esta é apenas uma das ações do EMOP para aumentar o estoque, que está com déficit de 300 bolsas de sangue. Além desse trabalho feito por telefone, eu queria agradecer inicialmente a vocês que estão aqui nos ajudando a resolver esse problema que não é meu, não é do EMOP, é nosso. E essa captação é feita, além daquela assistente social que estava lá, que se presenciou, fazendo a convocação desses doadores, nós temos uma equipe de captação, que ela vai a todas as universidades, faculdades, vai a associações de bairro, as igrejas de um modo geral, as grandes empresas, médias e pequenas empresas, fazer esse contato inicial para tornar aqueles funcionários, aqueles servidores doadores de sangue. A situação é tão grave que cirurgias precisam ser adiadas. Hoje, por exemplo, duas cirurgias eletivas que aconteceriam no Hospital Getúlio Vargas foram suspensas, porque não havia sangue o suficiente no EMOP. Nós, devido a esse momento eleitoral, entende, teve uma baixa nesse número de doadores que procuram espontaneamente, voluntariamente, o EMOP. E isso fez com que algumas cirurgias eletivas forem suspensas. Os tipos menos comuns são os AB negativo, B negativo, A negativo e O negativo. Cada bolsa de sangue só está disponível para o uso 30 horas após a doação, já que parte do controle de qualidade é feito em Fortaleza, para onde são enviadas amostras. Do sangue é possível extrair plaquetas, plasma e hemácias. A doação direcionada é a mais comum, mas para aumentar os estoques é preciso a doação espontânea. E é o que muitos doadores conscientes estão fazendo. Eu fiquei sabendo que o estoque de sangue estava muito baixo, eu estive um tempinho e vim doar. Qual a importância disso para você? Salvar vidas, existem muitas crianças aí doentes, que realmente necessitam e não custa nada. Não dói, a gente não sente nada, é um ato voluntário, é um ato que vai ajudar. E a gente compreende, né? E aí eu fico sempre indicando para minhas amigas verem e tudo mais. Elas sempre vêm, eu também venho sempre. O EMOP estimula o doador em casos especiais e até se responsabiliza pelo transporte. Se a pessoa formar um grupo de doadores, nós disponibilizamos o horário e tudo para a pessoa vir até aqui ao EMOP fazer essa doação de sangue. E além disso, for um doador raro, por exemplo, os negativos, geralmente a gente manda buscar, manda uma viatura do EMOP pegar esse doador, ele vem doar e depois ele retorna ao seu domicílio. Qual é a sensação após doar? A sensação prazerosa de saber que com um simples gesto você pode estar salvando vidas.